Tem alguma cigana aí, gente? Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima! Joiúso Batista, ao vivo! Vale o meu metade! Tá bonito! Cigana dos olhos negros, apaixonado por você estou Me liga qual o segredo, que você me conquistou Quero ser seu namorado, não encontrei outra igual Você tem uma chama quente, que aquece com seu jeito natural Oh cicana, cicaninha do meu viver Não deixa apagar essa chama Entre eu e você Oh cicana, cicaninha minha companheira Quero te fazer feliz, a nossa vida inteira Oh cicana, você é toda minha Se torna do meu coração Não tem um outro em seu lugar Você é minha razão É o meu viver Só com você, cigana Quero ficar Oh cicana, cicaninha do meu viver Não deixa apagar essa chama Entre eu e você Oh cicana, cicaninha minha companheira Quero te fazer feliz, a nossa vida inteira Oh cicana, cicaninha do meu viver Oh cicana, cicaninha do meu viver Quero te fazer feliz, a nossa vida inteira Quero te fazer feliz, a nossa vida inteira Oh cicana Tchau, tchau.